E continua foragido o principal suspeito do assassinato de Maria Rosa Gomes, de 41 anos. O corpo dela foi encontrado, enterrado, no quintal da casa do namorado, em Canaã dos Carajés. Os vizinhos contaram à polícia que, na madrugada de domingo, ouviram uma discussão entre a vítima e o suspeito. De acordo com a polícia, ele teria confessado a um parente que matou Maria Rosa e que escondeu o corpo no local. O enterro da vítima foi ontem à tarde, em Parauapebas.